Bom, bom dia, tarde, milho de pessoas, mais um vídeo aqui no Conhecimento da Vida, sou eu, Kai O vídeo de hoje é daquele quadro que é, entre aspas, um espécie de tapa-buraco, né, mas na verdade vai ficar meio permanente, provavelmente E é narrativa musical Narrativa musical no sentido mais surreal de apenas narrar a música e não passar a música Ou ler a letra, no caso, e debater um pouco sobre a letra, debater um pouco sobre a melodia, enquanto eu literalmente debato sobre a letra também Enquanto eu ouço a música com fone de ouvido e vocês não ouvem absolutamente nada Claro que eu também deixo indicada a música na descrição do vídeo posteriormente, né, que é a música base do dia E elas podem ser dos mais diversos estilos, né, no caso aqui, dessa vez eu não peguei a música oriental, peguei a música ocidental Da banda The Cardigans, que infelizmente eu acho que é sueca, eu não lembro de cor, se é sueca ou não, ou suíça, sueca ou alguma coisa assim Um dos dois, tá, eu não pesquisei no Wikipedia, é uma banda que eu gosto, que eu tenho vínculo há décadas Literalmente décadas já, que eu conheço E que é muito marcante porque foi uma das bandas que eu descobri na época que eu lia Harry Potter E claramente já era uma banda bastante veterana na época, lá por seus anos 2000 alguma coisa 2010, um pouco antes E eu me vinculei com os clipes da banda, naquela época também E dentre os clipes teve um que eu achei o máximo junto com a melodia e a sonoridade Que era esse aí que eu vou errar a pronúncia Que é em inglês, Erase Rewind Tá? Esqueça tudo em português traduzido, né? E aqui tá o clip, se vocês quiserem eu vou deixar esse link aqui na descrição, tá? Pra vocês verem tanto em inglês quanto em português a tradução e o próprio clipe da música Que eu não posso passar, infelizmente, tá? O que eu vou fazer agora é jogar a música aqui e comentá-la enquanto eu leio a letra também Desculpa os detalhes aí sobre, digamos, a identidade cronológica da banda Essas coisas que eu não... realmente não me importo tanto com detalhes mínimos E eu vou tentar não aumentar o tom da voz, porque eu tô com o ouvido sem retorno Então você começa a gritar um pouco Então eu vou manter um tom mais neutro o máximo possível, mesmo que eu não me ouça, tá? Então a música é bem interessante Pesquisem em The Cardinals, tive a curiosidade É uma banda que eu recomendo demais Ela é muito agradável, é um pop rock, digamos... Que vai mais pro country, às vezes Que vai mais pra uma música... É... por vezes... como é que é o nome daquela... que não é? Não é country Que é celta Eu esqueci o termo Mas ela tende também pra esse... pra esse nível um pouco E o vocal da Nina Persson, que é a vocalista Tão apaixonante Eu adoro a voz dessa mulher E ela não é uma voz forte, é uma voz delicada Meio que sussurrada Com agudo um pouco... É um agudo delicado também É um agudo que é encorpado, mas não é irritante E é uma voz doce Claro que ela não canta na linguagem original Que ela não fala a língua original dela no inglês, né? Eu acho que não Se for, erro meu Mas enfim Lendo a letra da música agora Enquanto eu ouço ela também E comentando um pouco depois de ler a letra, né? Então a letra seguinte, ó É uma letra pontual de uma situação, um contexto Que a gente debate um pouco depois que terminar de ler, tá? Então a letra é assim, ó Esqueça tudo Ei, o que foi que você me ouviu dizer? Você sabe a diferença que faz? O que foi que você me ouviu dizer? Sim, eu disse antes que estava tudo bem Mas eu não acho mais que esteja Eu disse antes que estava tudo bem Mudei de ideia Retiro o que disse Esqueça tudo Porque andei mudando de ideia Esqueça tudo Porque andei mudando de ideia Mudei de ideia Então Onde você me ouviu ir? Não é o caminho certo, sabe? Onde você me ouviu ir? Não Não é o que eu Não é que eu não saiba Eu só não quero que cresça Eu não quero que cresça Não é que eu não saiba Mudei de ideia Retiro o que disse Esqueça tudo Porque andei mudando de ideia 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 Esqueça tudo Esqueça tudo Mudei de ideia A letra é simples Mas ela é poética por causa da repetição E ela não é só esse reforço constante De um conflito profundo Uma pessoa que literalmente Se arrepende Não apenas se arrepende Ela precisa de apoio E esse apoio é interessante perceber Porque olha aqui Ela tem uma culpa enorme no que ela fez A diferença que ela Sabe a diferença que faz? A diferença que faz o que? É ser ouvido Ela estava confusa Ela fez alguma coisa E ela fica em dúvida se ela falou alguma coisa errada Ela está completamente sem poder É uma pessoa em conflito profundo E ela fala que estava tudo bem antes E ela não está bem Ou antes ela estava bem Mas não sabia que estava mal Por assim dizer É um conflito onde você Acha que estava bem Não sabe se estava bem Talvez Até estivesse bem Mas agora não está mais Os paradoxos da linguagem Por assim dizer E o interessante é você ver O quanto isso aqui Junto à melodia É uma melodia de um tom Retimado Um tanto quanto neutro Não tem nenhum tipo de dramaticidade E o legal é a repetição A repetição A repetição É uma pessoa em conflito constante Vou repetir a música Espera aí Depois da propaganda do YouTube Ela cortou aqui Propaganda é foda Reproduzir de novo Ah não Ela avançou Não quero que avance Volta lá É então O interessante é a batida O clipe também é sensacional O clipe é o Claustroflóbico A palavra é essa Claustro Enfim Você tem problema com os lugares apertados E a intenção Dessa clipe Comentando brevemente O clipe É mostrar Literalmente Os efeitos colaterais E A pressão Que a pessoa sofre Até que ela chega Na mudança E a mudança É a explosão Quando você literalmente colapsa De todo modo É um lamento É uma música de lamento É uma música constantemente De De culpa Como eu tinha dito antes Mas não apenas culpa Mas é de uma É de um ressentimento Em certo sentido É de um É de uma fraqueza É de uma delicadeza Ela repete o tempo inteiro Eu mudei de ideia Eu mudei de ideia Ou seja O que ela pensava Ou sentia antes Não é mais a mesma coisa É outra coisa E mudou de ideia Por quê? Por que mudou de ideia? Porque antigamente Não está mais funcionando Você está em Completo caos Em completa ausência De De estabilidade Então Estava tudo bem Será mesmo? Daí ela fala Eu não acho que esteja mais Eu disse que estava tudo bem Mas mudei de ideia Retira o que disse Então aqui é muito central Retira o que disse Em que momento? Que estava bem antes Ou Que não está mais bem Eu acho que ela está mudando de ideia No passado Ela está reescrevendo o passado Ou seja Era um fingimento A leitura que eu pego É que era um fingimento Esqueça tudo Resete Esqueça tudo É muito bom Porque é resetar o passado É quando você literalmente Não consegue encarar mais As consequências do presente Porque o que você fez antes Você não aceita mais Eu não sei qual o contexto Você pode imaginar Por exemplo Era uma pessoa Com uma namorada Tinha um namorado Uma coisa assim E acho que foi uma relação boa Mas depois Revendo a relação Percebi que era uma relação abusiva Desgastante Talvez traumática Ruim Então você muda de ideia E você Quando muda de ideia Você tem que reestabelecer O seu equilíbrio psicológico Porque você está completamente Fora do eixo E apesar de você estar Fora do eixo Você tem que reforçar Que apesar de mudar de ideia Você não está errado Porque você tem que afirmar Constantemente Que o ato de mudar de ideia Justifica A sua Reconstrução Superação Ou mesmo A sua nova jornada Você não se abandona Você continua Seguindo em frente Mas agora Com uma reformulação Onde o anterior Agora é negativo Plenamente negativo E deveria ser apagado Não é apenas negativo Deveria ser obliterado É essa a lógica Da música É uma música Muito singela Não tem grande Mas o ritmo dela Por ser uma constante E por ser uma repetição Repetição é como Se fosse um eco Um eco E esse eco Ele vai retumbando Ressoando E é literalmente A culpa Que se mantém Junto a você Com o peso No seu presente É um peso Que você carrega E você fica lamentando Apague o passado Quero apagar o passado É... Não é mais isso Quero mandar ideia Apague o passado Direto Esqueça tudo Esqueça tudo Várias e várias vezes É sensacional Tá? É sensacional E quando eu ouvi Essa música Muito tempo atrás Eu não sabia inglês Obviamente eu sabia Uma palavra ou duas Uma palavra ou outra Não, uma música curta Eu tenho o que? Uns 3 minutos Alguma coisa Nem isso E mano Logicamente como eu não sabia Sobre inglês Não dominava inglês Ou apenas Propaganda Vou cancelar a propaganda aqui Peraí Então o ponto Eu não sabia inglês Mas essa parte de I change my mind Eu consegui entender É a parte de Algumas palavras Como dizer Uma coisa assim Eu também entendia E eu gostava muito Da vocalista Como um todo Porque eu gosto muito Da banda como um todo Instrumental Essa parte melancólica Mas ao mesmo tempo É É resistente Ela não é uma melancolia Negativa de lamento É uma melancolia De enfrentamento É um enfrentamento De automotivação É sempre automotivação Lamenta Mas continua andando Lamenta Mas continua andando Lamenta Mas continua andando Então a lógica É essa da música E eu acho Essa música ótima Então recomendo Para vocês aí Quem nunca ouviu a música Quem não conhece a banda Conhecer Porque The Cardigans É uma banda muito agradável Tem letras lindíssimas E letras mais instrumentais Igual essa Mas a interpretação Das letras É muito interessante E é como ela Coloca a letra Na sua identidade Através da sua Leitura Musical Narrativa Musical E é literalmente A arte do canto A arte da apresentação Então é muito boa Essa banda Essa letra interessante É bem singela Eu queria pegar uma coisa Bem leve Uma coisa bem Pontual E eu achei The Cardigans Um bom ponto de partida Porque é uma banda Que eu amo Que não lança CD ou música Faz tempo Tá meio em pausa Em ato Talvez Há um bom Bom tempo E Eu queria homenajar Uma banda Que literalmente Ficou na minha discografia Por anos Literalmente Estava girando Meus dados De celular Dados Que eu armazeno Para ouvir música Anos Eu ouvia muito The Cardigans Junto com The Strokes The Cardigans Entre outras bandas Uma outra banda Des japonesas Também Como The Bump of Chickens Que eu fiz no outro vídeo Também E outras bandas Também Notting Carver Den Stones Uma coisa assim Banda japonesa E outras bandas Também De trilha sonora de anime Também A trilha sonora De Chrono Tiger Ficou muito tempo Tocando Porque é uma trilha sonora Fenomenal Chrono Tiger Então ficou muito tempo Também tocando Como host No aparelho Então é uma coisa Bastante pessoal De todo modo Desculpa aí Por ser um quadro Bastante improvisado Logicamente ele não é um quadro Completo Porque eu não posso Passar a letra Eu narrei aqui De maneira mais Pontual E um tanto quanto Bagunçada Porque Conforme eu falo E eu fico Com a música No fundo Ouvindo Me atrapalha Para pensar Então começa a falar Sem conseguir pensar direito Então é Dar um bug Para você conseguir expressar Quando você não consegue Você quer falar palavras Você tem uma formulação mental Mas se você colocar As palavras De maneira coerente Sem repetição De maneira consistente A ideia é que você não esteja Fazendo multitarefas Eu estou fazendo multitarefas Porque eu estou ouvindo a música Então é a mesma coisa Que na aula O barulho na sala de aula Ele atrapalha você a pensar E a sua aula fica uma porcaria A mesma coisa aqui Os vídeos podem ficar Um tanto bagunçados Porque eu estou ouvindo a música Enquanto eu falo Então é um efeito colateral Da minha estupidez E da metodologia Que eu elaborei aqui Para brincar um pouco com vocês Mas é isso galera Obrigado pela presença É um vídeo mais curto também É só um review De narrativa musical Com essa letra Eraser Eraser Rewind Do The Cardio Não estou falando se está ruim Mas faz parte E grato pela presença E é isso aí Valeu aí Até mais Até a próxima Desculpa qualquer coisa aí Desculpa a bagunça também E é isso aí Falou galera Até mais